Uma nova série de leis promulgadas pelo presidente Vladimir Putin torna quase impossível aos homens que permanecem no país evitar o serviço militar. As notificações de recrutamento passam a ser entregues eletronicamente através de um portal de serviços públicos do governo. Defensores dos direitos humanos afirmam que as novas regras violam a Constituição russa. Sergei Krimveko lidera uma organização jurídica em Moscou. Estas leis basicamente criam um registro de todos os homens em idade militar e várias agências do governo acrescentam ao registro informações sobre homens disponíveis para a recruta e enviam tudo para os comissariados militares. Ora, isto viola o artigo da Constituição sobre os dados pessoais, uma vez que ninguém pode recolher os dados pessoais dos cidadãos sem o consentimento dos próprios. Desde que as autoridades russas anunciaram uma mobilização nacional em finais de setembro de 2022, 300 mil homens foram recrutados para combater na Ucrânia, de acordo com os números do Kremlin. A revista Forbes Rússia diz que 70 mil poderão ter deixado a Rússia para fugir à guerra. Isabela Tabarovski é conselheira sénior do Wilson Center em Washington. As pessoas não querem lutar, não querem perder as suas vidas numa guerra que provavelmente nem sequer compreendem ou sobre a qual não sabem muito. A nova lei impede homens aptos para serviço militar de saírem do país enquanto não se apresentarem a um comissariado militar. A não comparência no prazo de 20 dias resulta em penas que vão desde a suspensão da carta de condição à proibição de obter empréstimos bancários ou de vender ou comprar bens imóveis. Numa declaração oficial, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a alteração do sistema serve apenas para o modernizar. Quando a operação militar especial começou, vimos que, em alguns lugares, tínhamos uma verdadeira confusão nos gabinetes de recrutamento militar. É exatamente esse o objetivo desta iniciativa legislativa, limpar esta confusão e ter um sistema moderno, eficaz e conveniente para os cidadãos. Defensores dos direitos humanos, como o Krimvenko, rejeitam essa afirmação. Isto é uma mentira descarada. Se quisessem modernizar o sistema de alistamento militar, e fala-se nisto há pelo menos 20 anos, desde os anos 90, quando o governo começou a digitalizar o processamento de dados, então podiam tê-lo feito em tempo de paz. A fuga ao recrutamento militar cresceu com o aumento das baixas russas na Ucrânia. Analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington estimam que pelo menos 200 mil soldados russos foram feridos ou mortos na Ucrânia desde o início da invasão. E aí E aí E aí